Música Menina, eu não sei viver sem os teus beijos Adivita que você nasceu pra ser a minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que poesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço pra você ficar comigo Adoro teus lábios, teu corpo de mel Me ligue em teus olhos, a dor do céu E tudo que eu ganhei na minha vida, você foi o maior trofé Você tem um jeito que me deixa assim Bobo de amor, bobo de amor Você tem um jeito que me deixa assim Bobo de amor, bobo de amor Você tem um jeito que me deixa assim Bobo de amor, bobo de amor Pare, pare que esteja amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Música Menina, eu não sei viver sem os teus beijos Adivita que você nasceu pra ser a minha mulher Meu corpo e seu corpo, ai que poesão Minha boca e sua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que é que eu faço Pra você ficar comigo Adoro teus lábios, teu corpo de mel Me ligue em teus olhos, a dor do céu E tudo que eu ganhei na minha vida, você foi o maior trofé Você tem um jeito que me deixa assim Bobo de amor, bobo de amor Você tem um jeito que me deixa assim Bobo de amor, bobo de amor Música 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 Música